Você considera o inglês importante para a sua carreira? Já tentou estudar ou está estudando atualmente, mas não sente seu inglês sair do básico? Eu sei quais são as dificuldades que você passa nessa fase. Por isso, criei um programa de aulas gratuitas de alto nível com 15 videoaulas, teste nível e certificado ao final. Você ainda vai fazer três aulas ao vivo exclusivas comigo, onde vamos trabalhar as principais dificuldades para você que quer avançar para o nível intermediário da língua inglesa. Ao final de três semanas, você será capaz de desenvolver uma conversa básica e terá um plano de estudos para avançar em sua jornada de aprendizado. Vamos juntos nessa? As vagas são limitadas e a nossa primeira aula já é na próxima semana. Overseas é inglês além.